Vacinação comprovada em um certificado. Agora isso é possível. Quem já foi imunizado com umas duas doses ou dose única contra a Covid-19 pode pedir o seu Certificado Nacional de Vacinação. Ele é emitido pelo Ministério da Saúde. O pedido pode ser feito pelo site do Ministério ou através do aplicativo ConnectSUS. O certificado é um documento que comprova legalmente que seu esquema vacinal foi concluído. Ele pode ser usado durante suas viagens nacionais e internacionais. Alguns países só permitem a entrada de turistas após a confirmação da sua vacinação. Mas lembrando que cada país tem os seus critérios para permitir ou recusar a entrada. A Suíça e a França, por exemplo, foram um dos poucos países que anunciaram recentemente a abertura das fronteiras para brasileiros vacinados. Outros países da Europa possuem diferentes tipos de restrições. Já os Estados Unidos anunciaram que não devem exigir imunização contra a Covid-19 para a entrada, embora eles tenham restrições a brasileiros com base em outros critérios sanitários. A Aliança COVAX da Organização Mundial da Saúde orientou a partir de junho que todos os países em processo de abertura aceitem viajantes que forem imunizados com uma das seis vacinas aprovadas pela OMS. Entre elas Janssen da Johnson & Johnson, Covishield da AstraZeneca, Coronavac da Sinovac e as vacinas da Pfizer, da Moderna e da Sinopharm. A Vigilância Sanitária também emite um certificado internacional de vacinação para viajantes. Mas o documento abrange apenas a febre amarela seguindo acordos internacionais. Para emitir o seu certificado de vacinação contra a Covid-19, acesse www.connectsus.saude.gov.br ou baixe o aplicativo ConnectSUS. Em ambas plataformas você deve criar um login e senha. Em seguida clique no ícone Cidadão e você terá acesso a todo o seu histórico. Vá na opção Vacina e lá irá constatar quantas doses já foram aplicadas. Em seguida marque a opção Certificado de Vacinação. O sistema fornecerá então um código com 16 dígitos e um QR Code para validação do documento. Ele pode ser baixado em formato de PDF em três línguas, português, inglês e espanhol. No aplicativo ConnectSUS o procedimento é similar. Uma vez instalado no celular e feito o login por meio do cadastro da plataforma gov.br, o usuário deve clicar na opção Vacinas, que estará na página inicial. Então selecione a vacina contra a Covid-19 e selecione em seguida a opção Certificado de Vacinação. O aplicativo dá também a opção de baixar uma versão em PDF do comprovante.